Neste vídeo, vamos ensinar o passo a passo de como transformar essa parede com piso em uma parede comum, totalmente lisa, sem a necessidade de retirar o piso. Confira o processo. O primeiro passo é fazer a limpeza do piso com água e detergente. O segundo passo é aplicar um produto chamado Wash Prime para fosquear o piso. O tempo de secagem do Wash Prime é de 12 horas. O terceiro passo, vamos aplicar argamassa AC3 para nivelar. Apenas uma de mão é o suficiente. Aguardem o tempo de secagem, lixa levemente a argamassa para retirar as rebarbas. O próximo passo é a aplicação da massa corrida. A quantidade de demão varia entre 3 e 4 demãos. Neste caso específico, foi aplicado 4 demão de massa corrida. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos iniciar o acabamento final. Vamos usar a tinta acrílica Super Premium Suprema Semibrilho na cor Cromio. Após a diluição é importante peneirar a tinta. Aplique 3D mão da tinta acrílica semibrilho, respeitando o tempo de secagem entre de mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.